Só as dançantes, tipo vai, vem no toma, toma piranha, no toma, tipo é, vou gravar Hoje joga a bunda por maloca, que eu sei que tu gosta Hoje você senta, senta na piroca e joga a bunda por maloca Que eu sei que tu gosta, hoje você senta Senta na piroca e joga a bunda por maloca Que eu sei que tu gosta, hoje você senta Senta na piroca e joga a bunda por maloca Eu na onda do Black Lancer, ela do boldo, como é que pode? Senta, 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 pode, pode, pode 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 Pega a visão que o Dani vai falar pra tu Pega a visão que o Dani vai falar pra tu É muita xereca, junta, querendo o mesmo pirô 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 Saca a camisa 10 aí pra esse DJ porque ele merece Esse tem meu respeito, mata no que eu for categoria É puto das putas de radeira sem nada e tudo Pou,ましょう Pou, tchau, pu, tchau Hoje joga a bunda pois maloca Eu sei que tu gosta Hoje você senta Senta na piroca ai joga a bunda pois maloca Eu sei que tu gosta Hoje você senta Senta na piroca ai joga puta pois maloca Eu na onda do Black Lancer, ela do boldo, como é que pode? Senta, senta, senta Pode, pode, pode Senta, senta, senta Pega a visão que o Dani vai falar pra tu Pega a visão que o Dani vai falar pra tu É muita xeréca junto, tá querendo o mesmo pirô É muita xeréca junto, tá querendo o mesmo pirô É muita xeréca junto, tá querendo o mesmo pirô É muita xeréca junto, tá querendo o mesmo pirô Dá camisa 10 aí pra esse DJ porque ele merece Esse tem meu respeito, mata no peito com categoria É puto das putas de madeira sem nada e tudo Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tirado Tô 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 Tô